Lula mentiu para o Brasil inteiro, PT roubou todo o nosso dinheiro Mas o Brasil acordou, o Brasil acordou, o gigante levantou Hashtag somos bolos Bolsonaro, vamos juntos! Sou nordestino brasileiro, voto Bolsonaro, o nordeste mesmo está com Bolsonaro Nordestino fiel ao Brasil, vota 17, vota Bolsonaro Tamo junto, Bolsonaro, sem você no Brasil Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste, vai 17, vai 17 Bolsonaro é sul, é sudeste, centro-oeste, vai 17, vai 17 Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste, vai 17, vai 17 Bolsonaro é sul, é sudeste, centro-oeste, vai 17, vai 17 O Brasil é 5% do Bolsonaro, o homem que une o Brasil Lula mentiu, PT roubou, treme comunista, o gigante levantou Lula mentiu, PT roubou, treme comunista, o gigante levantou Tamo junto, Bolsonaro, sem você no Brasil Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste, vai 17, vai 17 Bolsonaro é sul, é sudeste, centro-oeste, vai 17, vai 17 Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste, vai 17, vai 17 Bolsonaro é sul, é sudeste, centro-oeste, vai 17, vai 17 Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste, vai 17, vai 17 Bolsonaro é Sul, é Sudeste e Centro-Oeste Mar 17, Mar 17 Gente, somos todos Bolsonaro Vamos juntos! Música